Torneio do Café 2023 da Manhã Sul foi bastante movimentar. O grande torneio de categorias de bases acontece durante os meses de março e abril do Complexo Esportivo Boston City FC, reunindo clubes de vários estados do Brasil e exterior. É o Koffer Tournament 2023, descobrindo grandes talentos do futebol. O diretor administrativo do Boston City FC Brasil fala nessa reportagem sobre o sucesso do torneio. A gente fez a primeira competição semana passada, foi excelente, sabramos campeões sub-20, esse final de semana sub-17, uma competição a nível nacional, a gente fez grandes equipes aí. Semana que vem a sub-15 e assim o feedback está sendo bem bacana pela organização, por tudo que a gente vem vivenciando e fazendo aí para o Boston City e para a cidade maior. Lucas Góia, gerente de futebol, está entusiasmado. Koffer Tournament veio para ficar, uma competição de calendário anual agora, de calendário nacional. Tivemos a presença de mais 10 clubes da Série A e Série B do Brasil, observando talentos, fora as equipes que aqui estiveram participando. Estamos muito felizes com isso e a primeira edição mostrou nossa capacidade de organização e nossa capacidade de realização e que a cidade de Manhã Sul está pronta para receber esse tipo de evento. Por aqui, vários captadores em busca de talentos no futebol. Atentamente, o captador técnico do Grêmio de Porto Alegre é também presente no grande evento. Então, assim, eu acho que a iniciativa foi maravilhosa, da de toda a equipe e com certeza, né, hoje é o dia da grande final e a gente está aqui acompanhando de perto, né, e buscando novos valores para o mercado nacional, né. Na verdade, assim, eu quero o Grêmio para o futebol porto alegrense. O Renato é um visionário, né, a gente percebe pelo que ele construiu aqui, o trabalho que ele vem fazendo, né, representando não só a Manhã Sul, mas o estado de Minas Gerais e a crescente do Boston, não tenho dúvida, que vai ser muito grande no cenário nacional do futebol. E do Palmeiras Futebol Clube, Fischer também presente no grande torneio, de olho na rapaziada. O torneio é importante para nós, observadores, é muito bem organizado pelo Boston e pelo Renato, né, a gente foi muito bem recebido aqui, os observadores, equipes boas, de bom nível, né, que os jogadores promissores, uma técnica muito boa e a gente foi muito bem recebido, esperamos que próximas edições se repitam, né, e eu acho que é muito importante para o Boston e para a Cidade de Manhã Sul. Ele que já escreveu história na Cidade de Manhã Sul acompanha atentamente o grande torneio. Ter esse tipo de evento na Cidade de Manhã Sul, já que a gente já viveu aqui outras épocas, né, o Tom Benso começou com esse tipo de evento, fazendo Taça BH, fazendo torneios, acho muito importante o que está acontecendo aqui, está bacana, investimento muito alto, as pessoas têm que prestigiar, justamente que não é fácil fazer investimento na cidade interior, o Tom Benso faz então, e hoje o Renato está fazendo aqui em Manhã Sul, é bem bacana, bem bacana participar. E deslumbrando de tudo isso, para ele é motivo de muita alegria e de agradecimentos a Demir de Carvalho, que iniciou o sítio do Boston desde a sua chegada para a Manhã Sul. Toda honra, toda glória, exaltada no nome do Senhor, né, e a gente ficou muito feliz, por estar encerrando agora, né, nessa final, e tudo ocorreu da melhor maneira possível, tudo com muita qualidade, com muito respeito, com muita disciplina, e assim de tudo, com muito profissionalismo. É, parabenizar, né, a toda a comissão organizadora, é, agradecer a todos aqueles que confiaram, né, e que, com certeza, a gente vai poder estar, né, encontrando, né, diante das competições que são proporcionadas para que, cada dia, a gente venha fortalecer a categoria de base do Brasil, e eu acredito que, diante do sucesso que foi, nessa Copa, ainda vai se credenciando a uma competição que vai entrar dentro desse calendário. Alegria para o treinador sub-20, Guilherme Ott, que, com toda a responsabilidade, assumiu o time e já está rendendo bons frutos. Isso, Teo, a importância dessa competição para o processo de formação dos garotos é fundamental, né, sai de um jogo, vai para o outro, ganha, empata, perde, e eles precisam passar por esses momentos na vida pessoal e de atleta deles. Acredito que foi uma competição muito interessante para que a gente possa nivelar e performar os nossos atletas, não só a nível estadual, mas a nível nacional. O Corp Taurnamento 2023 prossegue durante esse final de semana. O Boston City FC descobrindo grandes talentos do futebol. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto